No meio da mata encontrei o palmeirão Encontrei a andação que muito pode fazer mal No meio da mata encontrei o palmeirão Encontrei a vacuri, vitamina natural No meio da mata encontrei o palmeirão Encontrei o açaí que fortalece o mental No meio da mata encontrei o palmeirão Encontrei a pupunha, digestivo e natural Fui andando no caminho, muito além do palmeirão Encontrei a guariroba, tira a febre e não faz mal Fui andando no caminho, muito além do palmeirão Encontrei a cambucá, a febre o seu fruto vai tirar Fui andando no caminho, muito além do palmeirão Encontrei a cambucá, perto da serra do mar Com seu fruto saboroso, pra tudo cicatrizar Fui andando no caminho, muito além do palmeirão Fui andando muito além do palmeirão Encontrei o genifapo, pintura do palmeirão Trata a fígado e baço para não passar mais mal No caminho lá na mata uma fruta encontrei Encontrei a pitanga, encontrei Encontrei a mangaba e muito me admirei Sua fruta é gostosa e com ela me curei No caminho lá na mata uma fruta encontrei Encontrei a pitanga, cotirrinha ela vai tratar No caminho lá na mata uma fruta encontrei Encontrei a pitomba, reumatismo jacuri No caminho lá na mata uma fruta encontrei No caminho lá na mata uma fruta encontrei Encontrei a umbu e o olho eu tratei No caminho lá na mata uma fruta encontrei Encontrei a uvaia e com ela me acalmei No caminho lá na mata uma fruta encontrei No caminho desta mata que tudo é de encontrar Aprendi sobre as frutas e com ela se curai Aprendi sobre as frutas e com ela se curai Aprendi sobre as frutas e com ela se curai Aprendi sobre as frutas e com ela se curai